A gente segue aqui, então, falando sobre essa questão eleitoral. Tem uma Assembleia agora ou não? Daqui a pouquinho tem uma Assembleia. Vamos continuando aqui. Você até tinha comentado sobre a questão da Convenção do União Brasil, que aconteceu esta manhã aqui na capital. A legenda oficializou o nome de Sérgio Moro como candidato ao Senado pelo Estado. Além dele, o partido também terá 37 candidatos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa e 26 candidatos à Câmara Federal. A sigla também confirmou seu apoio à reeleição do atual governador Ratinho Júnior ao Palácio Iguaçu. Sérgio Moro falou da expectativa para a sua primeira disputa eleitoral e é isso que a gente vai acompanhar agora. Está animado. Ainda é pré-candidatura ao Senado, evidentemente, até a Convenção, mas está tudo já acertado. Uma candidatura importante para a gente fazer crescer também a União Brasil, porque é um partido de centro-direito. E a gente vai precisar, nos próximos anos, um partido que tenha uma posição moderada, de centro, para a gente conseguir realmente pensar e discutir as políticas públicas que servem para melhorar a vida das pessoas, inclusive, da população paranaense. Então, a gente tem excelentes candidatos, que estão sendo aqui apresentados, para deputado estadual, para deputado federal, e a candidatura majoritária para senador. Mas a gente está tranquilo. Moro também falou sobre a disputa com o senador Álvaro Dias e da importância de um representante paranaense no Senado. Olha, não está certo ainda se o senador Álvaro vai concorrer realmente à reeleição. A gente respeita ele. Se acontecer, vai ser um debate no alto nível. Eu sempre tratei isso. A gente não tem mentira, a gente não tem fake news, a gente não tem golpe baixo. Acho que a gente tem que construir uma nova forma de fazer política com honestidade e falando sempre a verdade para o cidadão, para o eleitor. E é isso que a gente vai fazer. Não vai mudar isso. Ninguém entrou aqui para ganhar a qualquer custo. A gente quer ganhar a eleição, sim, com certeza, para bem representar o povo paranaense lá no Senado. Acho que o Paraná precisa ter uma voz independente e forte lá no Senado. Mas ninguém vai jogar baixo, não. Porque a gente não faz isso. A minha carreira pública foi de correção em cima da lei, como juiz e depois do Ministério da Justiça. E a gente não vai combater o crime infringindo a lei. Bom, você sabe que todas as informações das convenções que estão acontecendo pelo Paraná estão em nosso site exclusivo, o votonaric.com.br. E é mais um candidato trazendo esses discursos à tona, né, Marquê? O Moro era muito aguardado. A gente falou muitas vezes aqui desse peso ou não da candidatura dele. Enfim, candidato. E agora o Moro tem que ter sebo nas canelas e campanha, porque ele já está fazendo. Mas agora, de fato, como candidato, tem que encorpar um pouco mais. A candidatura do Moro começa com uma grande confusão, né? Ele queria ser candidato a presidente, se filiou ao Podemos, foi em busca desse sonho, não deu certo, aí foi para a União Brasil, também tentando ser candidato a presidente. Logo depois já anunciou que seria candidato em São Paulo, ao Senado por São Paulo, aí veio a Justiça e mandou ele de novo para o Paraná. E agora ele vira candidato ao Senado pelo Paraná. Então, é o plano C. É o C, né? Eu me perdi? Não, teve alguma coisa no meio. Então, é o plano C. E agora ele vai em busca desta candidatura, né? E vai em busca desses votos. E a eleição do Senado, que está aberta. Está aberta. Veja, nós não sabemos até agora o que fará Álvaro Dias de verdade. O Álvaro Dias, ele peleia. Você pode dizer o que quiser dele, mas não que ele não trabalha. Ele está correndo trecho nos bastidores da política. Tentou todos os grupos políticos do Estado. Até agora não conseguiu nada de concreto. Ele está, por exemplo, nesse momento conversando com a direção nacional do PSDB, Escola, para tentar que o PSDB rife César Silvestre e faça uma aliança com ele aqui localmente, para ele ter um tempo de televisão maior, né? E mais estrutura para poder disputar. O que o Álvaro tenta fazer hoje, terça-feira, dia 2 de agosto? Criar uma coligação com o PSDB e mais dois ou três partidos menores para ter viabilidade eleitoral. Mas ele também não descarta, por exemplo, concorrer à presidência pelo Podemos, né? Foi anunciado isso no fim de semana. Seria uma saída, digamos assim, honrosa para Álvaro Dias, né? Ele perde disputando a presidência. Ou pode ser que ele saia governo. Ele até agora não disse que não sairá governador. Inclusive ameaça, volte e meia, o grupo de Ratinho Júnior com essa questão. Então a gente não sabe o que ele vai fazer e a convenção dele é daqui a três dias. Vamos acompanhar para ver o que acontece. Do outro lado, escola também, tem articulações acontecendo. Há um movimento, por exemplo, de um dos partidos do entorno de Ratinho Júnior, dizendo o seguinte, olha, nós temos que centrar fogo no Paulo Martins. Então nós vamos conversar aqui para os aliados retirarem as candidaturas de Guto Silva, de Orlando Pessuti e de Aline Sleutz, que seriam os partidos que têm candidatos próprios e orbitam em torno do governador. Então se o governador anunciou que é Paulo Martins, então nós temos que limpar o terreno e unificar em uma candidatura só. Então você veja que as articulações, as reuniões estão acontecendo nesse momento, inclusive. Então está aberto o jogo ainda, a gente não sabe nem quem serão os candidatos. Do lado de lá, no outro lado de lá da esquerda, aí tem o PDT, Cadê Zirê Salgado, que é uma candidata interessante, articulada, fala bem, tem histórico, tem proposta. Ela vai conversar com o voto de esquerda e pode virar o famoso voto útil da esquerda do Paraná, que tem aí historicamente seus 15%, 20%. Ela é competitiva, é uma vaga só. Quem fizer mais voto leva. Se pulveriza muito o lado de cá, ajuda lá. Também tem o PT, que não falou o que vai fazer até agora, Escola. É o doutor Rosinha? Não está oficializado. O PCdoB que é a vaga, está na federação. Ou vão emblocar tudo na Desirê? Então a campanha do Senado, amigo, vai ser animada, viu? Nós estamos já aos 40 do segundo tempo no quesito das candidaturas sendo decididas, Escola. Entrando na prorrogação. E não temos, e não temos, e não temos nada ainda. Não temos um cenário definido. Podemos ter nove candidatos ou podemos ter três. Vamos acompanhar agora as alianças. E é agora, é agora, quando o tempo termina, que os acordos são fechados de verdade. Então as reuniões de agora, dos próximos dias, é que vão bater o martelo. E eu tenho a impressão que nós teremos mudança no cenário. Mudanças no cenário, ou nos cenários, como queiram. Vão acompanhar, é claro, e você fica sabendo os bastidores aqui, na Jovem Pan News. Agora, 4h14.